Devagar, devagar minha cutícula, hum, minha cutícula, ui, cosquinha, hum, é, calma, não, que eu tenho que ver meu filho, xuxa, é, xuxa, desça, desça de minha cama, cachorra pirra, senta, tipo de eu pegar uma infecção na mão, olha, de uma semana pra cá, essa cachorra parece que tá tentada com o cão, é só Júnior sair de casa que ela começa a tentar, tá duvidando? Peraí que eu vou lhe mostrar, a cachorra é pior do que a cupim, olha, minha raca e toda a carne comida de animal, olha por aqui, olha, e a madeira é boa, já quero andar, a porção de meu banheiro aberta, cachorra, saia, saia aí, xuxa, saia, olha, o povo pode me chamar de tudo, menos de porca, porque se tem uma coisa que na minha casa tem, é a senha, mas olha pra aqui, olha o que essa cachorra faz pra me atentar, eu vou deixar ela me lamber, eu vou deixar eu fora, aqui, ui, eu não tenho o direito de ter uma sandália, que a cachorra acaba com tudo, e ela só pega as boas, as fuleiras, ela nem encosta, Minha sandália da Arezzo, menina, minha melissa que eu ganhei no bingo de Arilda, xuxa! Ai, o que ela faz, oi, quando enjoa da ração, e só sossega quando eu compro a máscara, Já não basta Júnior querendo acabar com minha aposentadoria, né? Essa cachorra está uma acumulada com ele! Não morre mais! Júnior! Ô, Júnior! O que foi, manhinha? Vinha limpar aqui, viu? As porcaria de sua cachorra, é! Você! Olha, na moral, velho, é eu pisar dentro de casa e começa uma apertação de mente, qual foi? E não me diga nada não, Júnior! Quem foi que quis cachorro? Quem foi que quis? Hein? Cachorra ordinária! Ela mijou aqui só pra me derrubar, sabendo que eu tenho problema no cox! Júnior! Olha, quer saber, velho? Eu vou pra rua de novo! Segura essa cachorra aí, Júnior! Segura essa cachorra aí! É pra eu fazer o que então, manhinha? Segure ela! Aí, ó! A cachorra desceu aqui! Ô, Xuxa! Volte, Xuxa! Cachorra, segura essa cachorra! Segure! Ai, meu Deus do céu! Agora eu entendi tudo! A cachorra entrou no seu! Separe, Júnior! Separe ela! Não deixa o burro dar, não! É brincadeira? Tá daqui, Juca? Tá maluco, Xuxa? Oxente! Não tá vendo que esse cachorro é grande pra você? Bora, Júnior! Não sabe espantar um vira-lata? Que vira-lata, manhinha? Isso aí é Juca, o cachorro do sobrinho de Cíntia que mora aí no beco! Ah, eu logo vi que tinha o dedo dessa mulher! Começou! Olha sua língua de ladeira! Eu acho bom você procurar cuidar de seus bichos, viu? Ah, e se cagar em minha porta, eu faço um balão e rumo por aí por cima! Deixa de agonia, manhinha! Agonia uma banana! Meu cachorro tá trabalhando alguém? Fica na porta dos outros? Aquece seu facho! Ih, eu não esqueci de você, dona moça! Ah, vai descontar no animal agora! Não se meta! Júnior! Olha o cachorro aí, Júnior! Sai, Juca! Sai, sai, sai! É o mijo de Xuxa que tá chamando ele! Corra logo pra limpar! Mas quem disse isso? Minha lambada que tá aqui toda riada da queda que eu tomei lá em cima! Oxi! Ah, ô sua banana! Passa aí! Olha que saco, véi! Cachorro estranho! Olha sua presepeira! Eu vou ligar pra carrocinha, viu? Se eu não arrumar um balde de água, eu amei! Minha mãe! Minha com mãe!